Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência Só que antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde passa o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos, questões comentadas aí De concurso público, de exame de suficiência, teoria, muita coisa bacana é compartilhada aqui no canal Então é isso, vale a pena estar clicando aí Também se possível, peço que por favor curta nossa página no Facebook facebook.com.br contabilidade tv Muita coisa interessante tem por lá Bom, hoje vamos resolver aqui a questão número 20 O assunto é DRE, demonstração do resultado do exercício Caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 na prova de técnico Vamos estar resolvendo ela aí juntos Vamos resolver essa questão a pedido aí da Lilian Salles Ela mandou um e-mail aqui pra mim E-mail não, na verdade ela comentou no meu Facebook Que ela estava com dúvida quanto à questão 20 Porque ela marcou a opção A e no gabarito oficial está marcando a B Ela gostaria de saber como eles chegaram a essa conclusão Ela acertou 25 questões, portanto já está aprovada Mas com essa questão ela chegaria no número 26 Lembrando pessoal que assim, uma dúvida que o pessoal está perguntando bastante Que vamos supor, se você acertou 23 questões Se você acabou acertando 23 e anular duas Você passa, viu? Se você acertou 24 e anular uma, você passa Então é assim que funciona No caso aqui da Lilian Também não precisa se preocupar Porque se caso anular uma Você vai passar do mesmo jeito E é isso Mas assim, a dúvida dela é bem interessante Vamos estar resolvendo ela aqui juntos Muito obrigado aí pela mensagem, Lilian Questão 20 Uma sociedade empresária apresenta os seguintes dados Estoque inicial de mercadorias, 100 mil reais Custo das mercadorias vendidas, 250 mil reais Compras de mercadorias, 340 mil reais Lucro bruto, 140 mil reais Com base nos dados informados O valor da receita com vendas Desconsiderando os efeitos tributários É D Aí tem quatro alternativas A gente tem que estar encontrando a alternativa correta E ele quer saber o valor da receita com vendas Então você tem aqui que descobrir Qual é o valor da receita com vendas Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo Tentarem responder em casa Em seguida, eu vou estar trazendo alguns conceitos Que seriam importantes para eu estar resolvendo esse tipo de questão E a gente vai resolver passo a passo Para estar clareando aí na sua cabeça E jamais você voltar a errar Ou ter dúvida em uma questão parecida como essa É uma questão aí de DRE Que está sempre caindo no exame de suficiência DRE, demonstração do resultado do exercício Também cai em concurso público De um jeito ou de outro Ela é cobrada Então tem que estar conhecendo e dominando Então mãos à obra Em seguida eu volto E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Vamos ver aqui então Um conceito aí rapidinho Afinal, o que é DRE? Tem gente que não sabe né A demonstração do resultado do exercício É basicamente um resumo Das operações financeiras da empresa Em um determinado período de tempo A DRE Demonstração do resultado do exercício Apresenta os resultados da empresa De forma gerencial Com as projeções de crescimento Custos e etc Como de forma fiscal Apresentando os impostos e taxas securistas Durante o ano Para as empresas brasileiras A demonstração do resultado do exercício É obrigatória De acordo com a lei Número 11.638 de 2007 Publicada em 27 de dezembro de 2007 Resumidamente A DRE de uma empresa Se estrutura da seguinte maneira Aqui eu trouxe um modelo de uma DRE Bem assim pequenininha Mas que já ajuda você a estar visualizando Eu marquei em vermelho aqui Porque a gente vai estar utilizando Essas três contas Para resolver esse tipo de exercício aqui A receita bruta CMV e lucro bruto No entanto Não é para pintar de vermelho Quando você for fazer o DRE não Coloca tudo na mesma cor Aqui eu coloquei apenas Para poder estar explicando Vamos lá Lá em cima Vai sempre começar a receita bruta Pode ser receita de venda Receita de prestação de serviço Sempre vai ter os ganhos Da empresa ali Da entidade Depois você vai tirar As deduções da receita E vai ter uma receita líquida Que nada mais é do que A receita bruta Livre das deduções Daí você tira o CMV Que é o custo da mercadoria vendida Você vai ter o seu lucro bruto Depois você vai tirando As suas despesas Pode ser por exemplo Aqui com vendas Despesas administrativas Despesas financeiras Todo tipo de despesa Aí você vai encontrar O seu resultado operacional líquido Depois você deduz Ali as despesas extra operacionais Vai chegar no seu resultado Antes do imposto de renda E da contribuição social Famosa ICSLL Contribuição social Sobre lucro líquido Daí você tira as provisões Do imposto de renda E da contribuição social Sobre lucro líquido E você tem o resultado líquido Tem o seu lucro líquido No caso aí Do exercício Basicamente uma DRE Tem essa função E o modelo básico É isso aqui Claro Cada DRE Cada entidade Tem uma necessidade Diferente Então isso aqui É uma DRE genérica Para cada empresa Tem que incluir mais contas Ou tirar contas Enfim Aqui é um modelo Só para você ter na cabeça Como que funciona Sempre as receitas Vai deduzindo Até chegar na receita líquida Depois menos os custos Tem o lucro bruto Menos as despesas Vai chegar no seu resultado Operacional líquido Menos as despesas extra operacionais Você encontra seu lucro Resultado Antes do imposto de renda E da contribuição social Tira a contribuição social E do imposto de renda Você vai ter finalmente Seu lucro líquido Essa é uma DRE Então É isso No caso aqui do exercício Ele pede a receita bruta Ele quer saber Qual que é o valor Da receita bruta E ele não dá os custos Ele dá o valor aqui Dos custos das mercadorias vendidas E do lucro bruto Belezinha? Então Para estar facilitando a resolução Eu coloquei aqui no Excel O enunciado Do lado esquerdo E do lado direito A nossa DRE É a mesma DRE Apenas copiei E colei aqui Para Para a área de trabalho Do Excel O que a gente quer saber É justamente a receita bruta Por isso eu coloquei Uma interrogação aqui Porque o enunciado Pergunta para a gente O valor da receita com vendas Qual que é o valor Com base nos dados informados Qual é o valor Da receita com vendas Então não sei É isso que eu quero descobrir Então por isso que eu marquei Essa interrogação Deduções A gente não vai ter Nesse exercício Então a gente não vai utilizar Essa informação A receita líquida Aqui a gente não vai estar Utilizando essa informação também Aqui eu apenas copiei As despesas com venda Mas não vamos usar Você vê aqui o exercício Você trouxe poucas contas Então você poderia estar pagando Você precisaria nem estar Escrevendo a DRE Inteira Só tem que saber Que ela começa lá em cima Com receita bruta Depois você tira os custos E vai chegar no lucro bruto Nesse exercício no caso A gente vai usar Essas informações apenas Receita bruta a gente não sabe Lucro bruto a gente sabe É 140 mil reais Então você copia a informação lá CMV Qual que é o custo da mercadoria vendida? É 250 mil reais Então copia ali também Belezinha Receita bruta eu não sei Na interrogação É o que eu descobri Quer dizer então Que a gente já utilizou A conta CMV Utilizou a conta lucro bruto E essa conta compra de mercadoria Essa informação a gente nem vai estar utilizando Não precisa Estoque inicial de mercadorias Também a gente não vai estar utilizando São informações a mais Que o avaliador aí colocou Para poder estar confundindo a gente Mas nesse caso Nem precisa estar usando Você precisaria usar Por exemplo Compra de mercadoria Estoque inicial de mercadoria Se você tivesse que calcular o CMV Mas aqui já está calculado Para a gente Lembra daquela formulazinha lá Que a gente aprende na faculdade CMV Custa as mercadorias Igual a estoque inicial Mais compras Compras Menos estoque final Se você precisasse calcular Alguma coisa aqui Do CMV Você precisaria Dessa informação aí Do estoque inicial de mercadorias Das compras de mercadoria Mas também teria que ter O estoque final E aqui não tem Então A gente nem vai estar precisando Utilizar essa fórmula Porque ele já dá o valor Calculado CMV Custa as mercadorias vendidas 250 mil reais Então eu só copiei Belezinha Então agora O que a gente faz Para achar a receita bruta A gente tem que achar Um valor aqui em cima Que se você diminuir O 250 mil Chega no 140 mil Como que a gente faz isso Então agora aqui Temos que fazer O caminho inverso Como que a gente faz Para estar descobrindo A receita bruta Basta você somar 250 mil Com 140 mil Mais 140 mil Chegamos 390 mil De receita bruta Repare que Se você tirar a receita bruta 390 mil Menos o CMV de 250 Tem que chegar No lucro bruto De 140 Que é O que o próprio Exército nos informa Então vamos fazer Uma continha rápida Aqui 390 mil Menos 150 mil Ele tem que bater Ali com 140 mil De lucro bruto Deu certinho Então você vê Então você vê Que está certa A resposta A receita bruta É 390 mil Gabarito 3B De bola Repare que você Apenas fez Um caminho inverso Na DRR Subiu ali Para descobrir A receita bruta Que você não conhecia Foi assim então Que eles chegaram Nessa resposta Agora eu vou falar Um pouquinho Sobre o curso de contabilidade E apostilas em PDF Temos o curso de contabilidade Curso de contabilidade Custos E curso de auditoria Que são matérias Que caem muito No âmbito de suficiência No concurso público Vale a pena você Estar se aprimorando nelas Qual que é o valor? Apostila 1 Somente apostila de contabilidade É R$25 Apostila 2 Somente apostila de auditoria Também é R$25 Apostila 3 Com custos É R$25 E todas as apostilas Saem por R$60 Como você vai estar comprando? Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Hotmail.com E solicite seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E por último Ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Para poder estar agilizando O envio Para você E você poder estar estudando No menor prazo possível Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Por favor Continuem acompanhando O Contabilidade TV Aqui no Youtube E a nossa página no Facebook Porque novas atualizações Vão ser disponibilizadas Para vocês Aquele abraço Deus abençoe Põe-se em Deus Não somos ninguém E aí 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 E aí